Senhoras e senhores, eu tenho o prazer de convidar para compor a mesa da nossa conferência Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, como presidente da mesa, também estará conosco o professor e jurista da Alemanha, professor Dieter Grimm, e compõe a nossa mesa também doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, que é presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Com a palavra, para suas considerações iniciais, o presidente desta mesa, Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes Boa tarde a todos Nós estamos chegando ao encerramento deste nosso seminário sobre direito administrativo e administração pública E temos então hoje a satisfação de ter nesse encerramento o professor doutor Dieter Grimm O professor doutor Dieter Grimm é um já velho amigo e conhecido do Brasil Creio que nós estivemos juntos antes dele assumir a judicatura na Corte Constitucional alemã, acho que em 1987, 1988 Quando fez conferências no Brasil, a convite do Goethe Instituto E desde então temos tido diversos contatos O último no encontro de professores de direito público em Münster Professores alemães de direito público em Münster no ano passado É com muita satisfação que hoje nós temos esse notável professor alemão entre nós Para nos falar sobre federalismo e descentralização Que é, como os senhores sabem, o pano de fundo leitmotiv desse seminário Temos na mesa também o nosso amigo, convidado, doutor Marcos Vinícius Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Que, como sabem, tem muito contribuído para os debates institucionais Que se desenvolvem no Brasil, no sentido da modernização do sistema jurídico E do sistema judicial Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Dittagrin Para aqueles que são muitos, claro, que não podem acompanhar a palestra em alemão Claro, vocês têm à disposição aí o aparelho para que tenhamos, possamos seguir a tradução que será feita da cabine Com a palavra ao professor Dittagrin Excelentíssimo senhor ministro Mendes Eu agradeço muito pelo convite Eu sei que eu sou o elemento internacional desse seminário Eu defino o meu papel Concebo o meu papel da seguinte maneira Eu quero explicar rapidamente quais são as experiências que nós na Alemanha fizemos com o federalismo Não considero que a minha tarefa seja dizer-lhes qual é o perfil do federalismo Mas se nós tivermos uma discussão, e eu espero muito que a tenhamos Espero que possamos aprender das senhoras e dos senhores Nós certamente podemos fazer comparações Comparações são muito importantes A gente só consegue compreender bem o seu próprio sistema Quando a gente o compara com outros sistemas somente Então a gente acaba descobrindo as peculiaridades que normalmente a gente toma como obviedades Mas que não o são Ante ontem eu preferi uma conferência em São Paulo Com o título Quantas alterações Quantas emendas constitucionais São emendas constitucionais Em excesso Eu pensei aqui Num primeiro momento No meu próprio país Na República Federal da Alemanha Em 64 anos Em 64 anos Desde 64 anos Nós temos a lei fundamental A nossa Constituição E nós tivemos em 64 anos 58 emendas constitucionais Nós achamos que é muita coisa Mas evidentemente nós somos batidos pelo Brasil O Brasil tem desde 88 72 emendas constitucionais em 25 anos Então o Brasil é recordista Com relação à Alemanha Claro, isso tem a ver também Com o fato da Constituição brasileira ser uma das constituições mais longas que eu conheço Ora, quanto mais detalhes uma Constituição contém Tanto mais inevitáveis são emendas constitucionais Eu menciono isso não porque isso tem uma relação direta com o nosso tema Que não tem Mas eu menciono isso porque mais de dois terços de todas as emendas constitucionais alemãs Mas disseram respeito ao sistema federativo Mais de dois terços das emendas constitucionais vão por conta da Constituição Federal Somente um terço diz respeito a outras coisas assim Os direitos fundamentais praticamente não foram alterados Já o sistema federativo foi alterado várias vezes Foi emendado várias vezes Nós tivemos duas grandes emendas constitucionais Pelas quais foram afetadas dois artigos da lei fundamental Mas as duas reformas do federalismo As duas grandes reformas afetaram mais de 20 artigos da nossa Constituição Agora, isso remete ao fato de que houve modificações na relação entre a federação alemã e os estados da Alemanha As regras originárias que diziam respeito ao federalismo foram percebidas como não mais suficientes Gostaria de falar muito rapidamente sobre isso e descrever rapidamente qual foi o perfil do sistema federativo originário Depois eu gostaria de dizer o que foi mudado e como nós alemães reagimos em termos constitucionais a essas modificações Em 1949 nós criamos uma constituição que prevê um sistema federativo que por um lado é dualista Não um federalismo cooperativo mas um federalismo dualista Mas ele é muito menos dualista do que os sistemas nos Estados Unidos da América É muito menos dualista do que a Suíça que também é um país com tradições federalistas vetustas Na Alemanha as coisas foram assim desde o início e em princípio as coisas remaneceram assim Na legislação a regra fundamental é a seguinte A federação só possui as competências legislativas expressamente adjudicadas à Constituição Tudo que não é expressamente adjudicado à Constituição é matéria dos Estados Ora, seria erróneo supor que a ênfase legislativa está com os Estados Se olharmos os catálogos das competências federais Vemos que quase tudo que é importante é de competência legislativa da federação e não dos Estados Temos diferentes tipos, espécies de competências Temos competências federais exclusivas, não são muitas Temos um catálogo imenso e ingente de competências concorrentes nas quais a federação e os Estados podem legislar Mas assim que a federação normatizou uma determinada matéria Os Estados já não podem mais se manifestar no plano legislativo Assim, nas grandes codificações do direito civil, do direito comercial, dos códigos processuais e de muitas, muitas outras coisas Existe ainda uma legislação genérica de moldura de quadro Onde a federação edita as normas fundamentais que depois são concretizadas pelos Estados Então, o grande resto remanescente para os Estados, na verdade, é pequeno Não há muita coisa que remanesce para os Estados no plano legislativo A grande área que essencialmente não é afetada pela federação é a área da educação e da cultura Então, a formação, a educação, as universidades, os teatros públicos, a formação de adultos, a formação continuada, tudo isso é matéria estadual na Alemanha Inversamente, quando nós procuramos formular a pergunta quem implementa as leis Então, as coisas se afoguram diferentemente A ênfase da execução, da implementação das leis está com os Estados Assim, a federação tem uma competência administrativa, just administrativa, muito reduzida Isso não significa que os Estados implementem as suas leis, não Os Estados implementam quase todas as leis federais E os Estados fazem isso, em princípio, com o fundamento das regulamentações editadas por eles mesmos Essa relação é assimétrica É ênfase da legislação na federação, ênfase da implementação dos Estados Ora, existem certos mecanismos compensatórios para sanar essas assimetrias O mecanismo de compensação é o seguinte O Conselho Federal coatua na legislação federal O Conselho Federal frequentemente é caracterizado como uma segunda câmara do parlamento alemão Mas isso é uma designação imprópria O Conselho Federal é uma representação dos Estados alemães no plano federal E no Conselho Federal não há membros eleitos pelo sufragio universal Mas representantes dos Estados Então, os poderes executivos dos Estados Detêm uma competência legislativa no plano federal Esse é um mecanismo compensatório No Conselho Federal, os países estão representados Com um número de representantes correspondente à sua população E, além disso, os representantes do Estado precisam dar um voto de bancada Temos duas formas de votação Na forma normal O Conselho Federal, essa representação dos Estados Pode levantar uma objeção contra uma lei aprovada pelo parlamento federal Por isso se fala em inglês de objeção E o parlamento pode vencer essa objeção com um veto Existe um segundo plano que afeta muito os interesses dos Estados Aqui, a entrada em vigor da lei Exige que o Conselho Federal aprove a lei Se o Conselho Federal não aprova, então o parlamento não pode editar a lei Existe ainda uma chance para salvar a lei Existe ainda uma chance para salvar a lei O anteprojeto Uma comissão de ligação entre as duas casas Que pode chegar a um acordo Inversamente Os Estados têm, como eu já disse O peso na implementação Também aqui nós temos um mecanismo compensatório O mecanismo compensatório é o seguinte A federação Em determinadas condições Sobre determinados pressupostos Pode dizer aos Estados Como devem implementar as leis federais Não pode dizer aos Estados Não pode prescrever como devem implementar as leis estaduais Mas pode prescrever como as leis federais devem ser implementadas E a federação pode até um certo grau Regulamentar a organização das autoridades estaduais À medida que elas implementam a legislação federal O terceiro poder de Estado O Judiciário Merece uma atenção especial Aqui Temos uma Linha divisória Vertical não horizontal A primeira e segunda instância De todos os tribunais São tribunais estaduais A terceira instância De todo e qualquer tribunal especializado É um Tribunal Federal Temos cinco Judiciários especializados Cinco províncias judiciárias Temos os Tribunais ordinários Direito civil Direito penal Depois Direito administrativo Direito trabalhista Direito social e previdenciário Direito tributário Então cinco tribunais A primeira instância São os tribunais estaduais A terceira e última instância É um Tribunal Federal Acima disso Nós temos os tribunais constitucionais Cada Estado tem o seu Tribunal Constitucional Estadual Que decide se A Constituição Estadual Foi considerada em determinadas decisões do Executivo E além disso Nós temos o Tribunal Constitucional Federal Que tem Um Um poder de decisão muitíssimo maior Do que os tribunais constitucionais estaduais Que normalmente não decidem mais de 12 casos por ano Disseram-me que no Brasil Os problemas de financiamento No sistema federativo São especialmente grandes Razão pela qual eu gostaria de dizer duas palavrinhas sobre isso Eu ainda estou descrevendo o Estado originário Ainda não descrevi nem uma modificação desse sistema Na economia fazendária Na gestão do erário público Os Estados em princípio têm autonomia Só que a distribuição Dos recursos financeiros Ou Está regulamentada Na Constituição Federal Ou nas Constituições Estaduais Ou nas leis federais ordinárias Também aqui A competência legislativa Básica é Da federação A federação A federação É O legislador tributário E as receitas São Divididas Segundo uma chave de rateio Muito complexa Entre a federação E os Estados Além disso Temos uma coisa Que eu não sei se existe no Brasil Existe uma espécie De mecanismo compensatório estadual Ou melhor Interestadual Porque os Estados alemães Hoje 16 Como informa o intérprete São De diferentes tamanhos Temos Estados minúsculos Como Bremen Que é o menor Cidade-Estado Com Poucas centenas De milhares de habitantes E Granania do Norte Vestfália É o maior Estado No centro-norte da Alemanha Os Estados não diferem apenas do tamanho Mas também no seu poder econômico Existem Estados com Um poder econômico crescente E Estados com um poder econômico decrescente Razão pela qual Nós temos um mecanismo compensatório Entre os diferentes Estados Aqueles Estados Que estão economicamente Bem posicionados Entregam parte Da sua riqueza Aqueles Estados Que estão Menos bem posicionados Calcula-se uma média O mecanismo compensatório Não é um mecanismo integral Mas é um Mecanismo Aproximativo Não é um Mecanismo compensatório Integral Porque situações Financeiras ruins De um Estado Não Assentam apenas no Fato De que o Estado É Economicamente Fraco Mas eventualmente O Estado tenha um governo Fraco E a política ruim Não deve ser premiada Achamos nós alemães ao menos A situação originária Do federalismo alemão É essa Assim como ele foi criado Na lei fundamental De 1949 Depois E isso aconteceu Muito rapidamente Depois da promulgação Da nossa Constituição Em 1949 O que aconteceu depois Foi uma tendência A centralização E uma tendência Ao deslocamento Dos pesos Dos Estados Na direção da federação A tendência centralizadora Centralista Evidenciou-se maiormente No fato de que Naquelas áreas Nas quais os Estados Têm competência legislativa Antigamente eram Onze Estados Depois da reunificação Da Alemanha São dezesseis Estados Não Os Estados Discutem sobre as Possibilidades Legislativas Assim por exemplo No direito Regulamentador Da polícia Os Estados Convocaram uma conferência Na qual se elaborou Um anteprojeto de lei Modelo Para o direito Regulamentador Da polícia E depois cada estado Cada um dos dezesseis estados Ratificou isso Cada estado Tem a sua própria lei Da polícia Mas as leis polícias Coincidem Isso é uma coordenação Uma auto coordenação Que não foi imposta Por fora Mas isso mostra que Há uma necessidade Forte De regulamentação Uniforme De uniformização E de que não existe mais Uma tendência tão forte No sentido de preservar A riqueza originária Dos Estados A variedade entre os Estados No início A federação Manteve a legislação A competência concorrente Mas quando a legislação A federação começava A atuar Os Estados saiam Então Na competência Legislativa Concorrente Nós temos de fato Só leis federais E praticamente Não mais leis estaduais Já o Tribunal Constitucional Federal Ajudou a federação A lei fundamental Prescreve que A federação Só pode reivindicar A competência Concorrente Se existir Uma necessidade Em consonância Com uma regulamentação Uniforme Na federação Numa primeira Decisão Que na minha opinião É ferrada O Tribunal Constitucional Federal Disse que necessidade É um conceito Meramente político Não é um conceito jurídico Nós como tribunal Não podemos falar sobre isso Então se a Federação Disse que essa necessidade Existe Então essa necessidade Existiu Mas mesmo O esgotamento Das competências Concorrentes Acabou não Ajudando Com frequência Cada vez maior Competências originariamente Remanescentes Nos estados Foram transferidas A federação Isso evidentemente Só funciona Mediante emendas Constitucionais Então uma boa parte Das emendas Constitucionais As 58 emendas Que nós tivemos desde 49 Tem a ver com a cessão Da competência Legislativa Dos estados A federação Os Problemas Que não podiam Mais ser Solucionados De forma Efetiva No plano estadual Esses problemas Às vezes Nem podem ser solucionados No plano federal Hoje Só podem ser solucionados No plano europeu Então esses problemas Aumentam cada vez mais Então Até aqui Com relação A Emendas constitucionais Emendas constitucionais Demandam uma Maioria De dois terços Tanto No parlamento federal Quanto no conselho Federal Em outras palavras Os Estados Devem anuir A Sua própria Perda De poder Não Fazem isso De bom grado Fazem isso Porque compreendem Que não tem outro jeito Só que existe uma regra Os estados dizem Se nós cedemos uma competência A federação Quais são as contrapartidas Que nós recebemos A contrapartida Quase sempre Se apresenta Em duas possibilidades Uma é A federação Dá um pouco mais dinheiro Aos estados Os estados apreciam isso Outra Deve haver uma lei de consenso Então Os estados mantêm uma parte da competência legislativa A medida que podem evitar a cessão Da competência legislativa A federação E essa é uma O motivo pelo fato de ter aumentado cada vez mais a cessão para a federação Então hoje existe uma inversão Mas além eu vou falar um pouco mais desse fenômeno No plano da fazenda pública as coisas se passaram de forma similar Os estados economicamente fortes não estavam em condições de cumprir as suas tarefas como o queriam O que levou a federação a dar recursos financeiros do seu orçamento Mas aqui a federação também impunha o seu ponto de vista Dizendo aos estados como deveriam cumprir as suas tarefas e utilizar os recursos repassados pela federação Assim no início dos anos 60 já aconteceu o seguinte Em parte por alteração formal em emenda formal Em parte pela alteração prática A república federal da Alemanha desenvolveu-se cada vez mais na direção de um certo centralismo político Existe um livro famoso Escrito no início dos anos 60 Escrito por Karl Gratessen Um dos maiores constitucionalistas da Alemanha E o livro se chama O Estado Federal Unitário Com isso se tende precisamente a dar conta dessa tendência à centralização Próximo passo A evolução da república federal da Alemanha no pós-guerra Foi considerada na sua totalidade especialmente feliz Foi especialmente feliz o fato de que os primeiros anos da república federal da Alemanha Desde 1949 foram anos de prosperidade crescente A república federal da Alemanha transformou-se num poder econômico Uma potência econômica A primeira crise que sacudiu a república federal da Alemanha foi a crise do petróleo de 1967 Isso fez com que os recursos tributários fluíssem mais lentamente A federação passou a ter poucos recursos financeiros E notou-se que no federalismo no qual a gestão fazendária da federação federal e a administração fazendária estadual não permitiam combater eficazmente a crise Em parte tomavam medidas que se anulavam reciprocamente a federação e os estados A razão pela qual se fez a primeira das duas grandes reformas do federalismo Que afetou muitos artigos da nossa lei fundamental Podemos descrevê-la com um conceito grosseiro de transição do federalismo dual na direção do federalismo cooperativo Eu devo dizer que o federalismo nunca foi inteiramente dual Mas a gente tinha que saber no sistema antigo quem tinha uma determinada tarefa Quem tinha uma determinada competência Isso era claro, não havia competências mistas Nesse sentido nós éramos dualistas Mas não assim como em outras nações federalistas Como os Estados Unidos e a Suíça que eu já mencionei antes Agora eu falo sobre a transição na direção a um federalismo cooperativo Que se evidencia no seguinte Temos agora tarefas comunitárias da federação e dos estados Determinadas áreas da política foram conjugadas Fazendo com que a federação e os estados podiam atuar conjuntamente Foi introduzida uma gestão fazendária comum Os estados já não eram mais independentes Mas tiveram de se submeter a um macro planejamento Organizado pelo plano da federação Essa transição na direção do federalismo cooperativo Suscitou consequências que não foram imediatamente entrevistas Mas que logo mais foram descobertas e compreendidas como consequências A primeira coisa que se pode compreender na área da política Do planejamento da gestão fazendária comum Houve um processo muito penoso 10 estados ou melhor 11 estados antes da reunificação em 1990 16 depois tiveram de ceder competências Isso mudou a modalidade da tomada de decisões políticas Saiu-se do parlamento, saiu-se da negociação E foi-se na direção da deliberação A federação e os estados estão reunidos na mesa redonda Atrás de portas fechadas E procuram encontrar uma solução de compromissos Que possa ser aceita por todos Isso fez com que as soluções de compromissos Quase sempre foram elaboradas com base no mínimo múltiplo comum E quando essas consequências provavam ser difíceis, complexas Quase era impossível abandonar isso Alguém sempre tirava proveito E no fim as coisas ficavam como estavam Então evoluções falhas eram dificilmente corrigíveis O que levou a custos elevados da efetividade Mas também a custos consideráveis da democracia interna da Alemanha As negociações Elas acabam com a responsabilidade Quando uma medida teve sucesso Então tanto o espectro à esquerda e o espectro à esquerda dizem Nós fomos nós Agora se uma medida não produzia os resultados esperados Então cada um procurava passar a culpa Atribuir a culpa ao outro Então o eleitor já não sabia mais com transparência Quem ele podia remunerar pela política boa E quem ele deveria castigar pelo comportamento ruim Então os custos para a democracia foram muito elevados Acresceu uma outra evolução que eu antes mencionei rapidamente As senhoras e os senhores talvez se lembrem da relação entre leis de objeção e leis de consenso A maioria das leis agora eram leis de consenso Em parte pelas mudanças constitucionais que eu já mencionei Em parte devido ao fato de que o lado federal Fez grande uso das possibilidades de dizer aos estados como deveriam fazer Estudar as mudanças Em parte isso foi também encaminhado por um juízo que me parece erróneo Do Tribunal Constitucional Federal Que diz o seguinte Se na lei existe apenas uma única norma Um único parágrafo que suscita A lei de concessão Imaginem uma lei com mil artigos, mil parágrafos e um parágrafo Apenas não se coordenam Então toda a lei deve ser beneficiada pelo consenso de todos os legisladores Isso se torna problemático no momento em que no Parlamento Federal e no Conselho Federal Temos maiorias políticas distintas Na época nós não tínhamos isso Mas mais tarde nós passamos várias vezes por esse fenômeno Aqui se evidencia também uma tentativa à centralização Verifica-se que a lealdade partidária Saltam por cima da fronteira de interesses entre Federação e Estados Para dizer concretamente A minoria no Parlamento Federal Que não pode impor seus próprios planos políticos Usa a sua maioria no Conselho Federal Para, pela via da lei de anuência Contra arrestar as necessidades do Parlamento Federal Na segunda fase do governo Kohl E na maior parte do governo do chanceler Gerardo Schroeder Isso aconteceu constantemente Permanentemente Com a seguinte consequência Medidas reformistas Inclusive urgentes Ou não aconteciam Ou quando se colocava A comissão de intermediação Não se fazia um exame verdadeiro Ou Que havia consensos Com um atraso considerável Isso não é apenas uma desvantagem Eu não quero suscitar aqui a impressão de que isso é apenas desvantajoso Não Tivemos uma vantagem No fim A gente teve um consenso relativamente amplo para o resultado Não é que um lado Com uma clientela socialdemocrata Ou com uma clientela cristã social Perjudicava o eleitor Mas em tempos nos quais a pressão para a reforma cresce constantemente Outros problemas passam a ocupar o centro da atenção Esses tempos não tardaram No fim dos anos 80 No início dos anos 90 Quando os sistemas comunistas entraram em colapso E quando se manifestaram as verdadeiras tendências De reorganização da economia Bem, quando a pressão do sofrimento aumentou muito fortemente Isso levou à mudança de uma comissão Que mais uma vez deveria fazer Sobretudo as propostas para a reforma do federalismo alemão Eu fui perito E fui membro de uma dessas comissões Foi uma experiência interessante Porque a gente pôde ver o seguinte No momento em que a política A esfera política sabia Alguma coisa devia acontecer Mas ainda não tinha uma ideia do que se poderia fazer Concretamente Naquele momento Os peritos da comissão desempenharam um papel muito importante A partir do momento no qual a política formou uma ideia do que se poderia fazer Os peritos só incomodaram quando eles chamavam a atenção Tal e tal consequência desvantajosa pode ocorrer Pode aderir Uma vez tomada a decisão Os peritos todos poderiam ter sido dispensados Existiam o direito de falar Mas no fundo não eram ouvidos O objetivo em questão era o seguinte O bloqueio Era o termo político mais usado Então a nossa política era aqui na região Então o objetivo era acabar com esse bloqueio Com que meios? Com que recursos? Do ponto de vista do direito constitucional As coisas eram bastante simples Deveríamos ter acabado com as tarefas comunitárias Teríamos retornado ao dualismo E teríamos novamente reduzido os direitos do parlamento Isso funciona Mas politicamente isso era muito difícil Por quê? Porque os estados tinham que aceitar a mudança da constituição E eles teriam perdido claramente a influência A razão pela qual não tiveram disposição para reformas De modo que a deixa proferida pelos estados Foi a seguinte Nós estamos em princípio dispostos a entregar algumas competências Mas o que vocês nos dão em contraportida? Então, antes de entregarmos, cedermos uma competência Queremos saber o que vamos ganhar Depois podemos falar sobre a competência número 2 E se nós depois chegarmos a um consenso na Avenida Paulista Então, a gente depois pode começar a conversar Era difícil achar uma solução Verificou-se para ver se havia concepções de legislação Que poderiam ser devolvidas aos estados Por boas razões Os estados tinham passado bem Foi uma época de pouco dinheiro no erário público A federação também tinha pouco dinheiro Então, se inventou uma solução de compromisso muito negativa Nós falamos em legislação de desvio Quando em determinadas áreas a federação edita uma norma Os estados podem afastar-se E assim por diante Nós podemos Nós temos então aquilo que os eleitores alemães chamaram de legislação pingue-pongue Praticamente não se fez uso disso Mas isso foi uma ajuda para chegar a um resultado aceitável No fim, o resultado estava claro E queria-se fazer na comissão a última votação geral Sobre o que a comissão proporia E nessa última votação houve um fracasso Porque os estados especialmente fortes disseram É muito pouco E nós vamos receber em contrapartida para ceder às competências O que se salvou Nós só fomos salvados pelo seguinte Depois das eleições seguintes Tivemos uma grande coalizão do Partido Social Democrata Com o Partido Cristão Democrata E essa grande coalizão Grandes coalizões na Alemanha não são estimadas pelo eleitor Também não deixam de ser problemáticas do ponto de vista da democracia Porque aí a oposição é muito fraca Então a grande coalizão procurou um êxito inicial Que mostrasse à população Estamos engaminhando alguma coisa Podemos fazer alguma coisa E aqui As propostas fracassadas da comissão foram muito bem vistas Elas foram retiradas da gaveta As dificuldades foram com a ajuda da concordância dos grandes partidos políticos Os reunidos em coalizão foram aceitos E as propostas foram promulgadas com vigência A partir Até a próxima reforma E até hoje estão em vigor A questão do horário público não foi normatizada Ela foi normatizada mais tarde Mas apenas Nós temos hoje o freio de dívidas Os estados da federação já não podem mais contrair dívidas Não podem financiar suas tarifas de créditos de empréstimos Mas precisam financiá-las a partir de receitas regulares Isto vale em princípio também para a federação Mas com uma série de experiências A pergunta é a seguinte Com isso será que Se Dissolve o problema político Essa questão está em aberto Na grande coalizão não havia problema Porque os dois grandes partidos podiam acertar qualquer coisa Já na época da pequena coalizão como nós a temos agora Isso também não é importante Porque as maiorias até muito, muito pouco tempo Eram as mesmas O governo Que estava dominando na federação Que governava na federação Também tinha a maioria dos estados Desde as eleições estaduais do ano passado As coisas mudaram Hoje temos maiorias distintas E somente agora veremos se Se alguma coisa Só agora veremos se alguma coisa mudou Nessa situação de bloqueio As senhoras e os senhores podem imaginar o seguinte Mesmo aqueles que na época Participaram da reforma do federalismo De 2006, 2007 Em 2002 ocorreu a segunda A introdução do freio da dívida Do mecanismo de frenagem da dívida Muitos agora não conseguem mais se lembrar disso E dizem Não, que coisa mais esquisita Nós precisamos de uma nova reforma do federalismo Gostaria de fazer um comentário À guisa de conclusão Por quê? Talvez Esse seja um tema interessante Para a nossa discussão E para uma análise comparativa Por que se faz federalismo? Ora, isso não é importante fazer essa pergunta Se a gente desenvolve um sistema Se a gente desenvolve sistemas federais Ou se a gente tem um sistema federal E que quer modificá-lo Então a gente precisa ter objetivos E os objetivos a gente formará em regra Partindo da hipótese de que o federalismo Parece fazer sentido E tem determinadas vantagens diante do centralismo E quando a gente sabe isso Quando a gente sabe qual é o objetivo Então a gente pode reformar de forma melhor Com foco nos objetivos No início As coisas aconteceram da seguinte forma Diversos estados Até então independentes Juntaram-se em um novo super estado Num macro estado Porque certas tarefas que tinham Poderiam, como acreditavam Ser resolvidas melhor de forma comunitária Mas como os estados queriam manter A sua peculiaridade E não queriam Perder essa unidade A peculiaridade Num novo estado federativo unitário Bem, então Implementação conjunta Isso sim No mais Preservação da multiplicidade Entre os estados Isso é especialmente adequado Se O novo O novo Estado tem Fortes tensões Religiosas Etnicas Então nada Mais ajuda do que A introdução de um sistema federativo Para compensar essas tensões Pode ocorrer Que as coisas não vêm certo Se as tensões forem muito fortes Assim nos últimos tempos Alguns estados federativos foram dissolvidos Assim a república tcheco-eslovaca Que foi dissolvida Na república tcheca Na república eslovaca Na antiga Iugoslávia Foi dissolvida Existem Tentativas de secessão Na Grã-Bretanha Na Espanha Os ingleses Provavelmente terão uma votação Um previsito Na Escócia Para ver se a Escócia vai ficar No Reino Unido A única coisa que atrasa A secessão É o seguinte Um Estado Que hoje Sai Por meio da secessão Não faz mais parte Da União Europeia Precisa Apresentar um novo Requerimento Se a Cataluña Proclamar a sua independência E a Espanha não concordar Então vai ser muito difícil A Cataluña Entrar na União Europeia Então na Itália Também existem tendências Secessionistas Isso depende muito Dos respectivos países Na Alemanha Originariamente as coisas Foram também assim Essa ideia de fazer tudo em conjunto Isso foi aceito Mas havia uma multiplicidade Muito grande Mas no decorrer do tempo Esse colorido Estadual Esmaeceu-se Um tópico certamente É o seguinte A Alemanha Perdeu Grandes extensões Territoriais No fim da Segunda Guerra Mundial As Alemanhas Que moravam em muitas áreas Da Europa Oriental Foram Estraditados Expulsos As Antigas Comunhões Foram Com isso dissolvidas Mas a mobilidade A mobilidade da população Aumentou muito Em função do desenvolvimento Econômico da Alemanha E pode-se observar genericamente Que o desejo De relações Sociais Unitárias Hoje é muito mais forte Do que o desejo Da peculiaridade A Bavera É uma certa exceção Mas no fundo É a única exceção Então para um país Como a Alemanha A razão primacial A razão propriamente dita Pela qual se cria Uma estrutura federativa Não está Bem Aí A gente olha Quais são As modificações secundárias Em favor do federalismo E aqui a gente pode mencionar Algumas Assim Uma forma adicional Da divisão dos poderes Não A divisão no plano horizontal Com os três poderes de Estado Mas Muitas vezes se diz Que é necessário Acabar com O abuso do poder O que se diz Hoje muito também Diz que É necessidade Da contribuição Para reduzir A frustração Das minorias Porque Aquele partido Que durante muito tempo Não conseguiu Vencer Pode Colocar os governos De alguns estados Tem portanto Possibilidades de interferir Na política E nem sempre É perdedora Uma boa parte Dos políticos federais Alemães Importantes Começou a sua carreira No plano estadual Alguns chanceleres Estaduais Foram governadores De estados Muitos Ministros federais Foram secretários Logo quando entraram No plano da federação Eles já tinham Experiência no executivo Das secretarias Estaduais Muito importante A proximidade Ao cidadão Países como O Brasil Países de dimensões Continentais Precisam Fazer um grande Esforço Para que o cidadão Não exerce O seu direito De cidadão A cada quatro anos Não deve haver Uma ligação Com o parlamento E aqui sim A forma descentralizada É melhor Eu me lembro muito bem Da formação De federalismo Que eu mencionei De 2006 A Que em 2006 Fracassou Aqui de repente Houve Uma deixa Muito importante A concorrência O federalismo Gera a concorrência E a concorrência É boa para o mercado É boa para a economia Aqueles que fazem a política Ruim Negativa São reconhecidos Identificados como Os concorrentes ruins São expulsos do campo E aqueles que fazem uma boa política São premiados E os outros podem copiar As suas medidas Mas o que Não estava por trás De tudo isso Foi a seguinte Reflexão Em que áreas Onde aparece essa concorrência Existe a concorrência Que é a race to the bottom A corrida Na direção Do pico Não existe apenas A concorrência Que tem como objetivo A race to the bottom A concorrência Na direção da base E claro O paralelismo Com o mercado Não é interessante Quando se discute O federalismo Porque um estado Que tem uma má gestão Não vai a falência Não desaparece do mercado Não, pelo contrário Ele continua existindo O concorrente Não pode simplesmente Assumir Os estados Econômicos Indiões fracos Então essas unidades Nós temos Mas o que que é Uma política boa Uma política ruim Não Tem como dar uma definição Uma resposta clara A esse respeito Bem Essa é a situação da Alemanha Do momento Não temos um quadro claro Que nos diga Para o que Nós gostaríamos de ter O federalismo Por essa razão Também não temos Ideias claras Acerca de reformas A minha última frase É a seguinte O problema principal Do federalismo Entrementes Desloca-se Dos estados nacionais A grande discussão Federalista É a discussão Do federalismo Europeu E também aqui Se coloca a pergunta Uma das perguntas Não estabelecidas É quanto A comunhão E quanto A diversidade Com isso eu encerro A minha conferência E agradeço pela atenção Que me foi dispensada Obrigado Professor Dita Grimm Pela Esclarecedora Palestra Que certamente Contribuiu Para que Nós Pudéssemos Ver Quantos Problemas Residem Na Gestão Da chamada Estrutura Federativa O Brasil Como todos Sabem O senhor Também deve Ter percebido Passa No momento Por uma Grande discussão Política Também tendo Como leitmotiv A chamada A questão Federativa Especialmente O modelo De financiamento É Da estrutura Federativa E a divisão Dos recursos Claro Claro Que o nosso modelo No que diz respeito A distribuição Dos recursos É menos centralizado Do que O alemão Nós reconhecemos Competências Autônomas Autônomas Para a União Os estados E os municípios Para a tributação Mas esses recursos Se revelam Insuficientes E aponta-se Que Nesses últimos 20 e 25 anos Operou-se Uma concentração De recursos No plano Da união Daí dizer-se Que Há uma Forte Assimetria E Um desequilíbrio Também Temos A discussão Muito sensível E que está sendo Objeto De discussão Nesse momento No Congresso Nacional E Que nós Chamamos De Guerra Fiscal Que é A possibilidade De que E aí Vem Inclusive Interessante A colocação Que o senhor Coloca a propósito Do modelo Concorrencial Entre as unidades federativas Aqui nós já temos Isso Instalado Mas de uma forma Pouco Saudável talvez Uma vez que Os estados-membros Usam de sua autonomia Tributária Federativa Para Atrair Investimentos Há uma Chamada Guerra Fiscal A história Krieg E Isso leva A uma Desconfiança Muito grande No âmbito Federativo A constituição Estabelece Que para que Haja A concessão De subsídios Fiscais É preciso Que haja A aprovação Por parte Dos Órgãos Dos Estados E há um Conselho Incumbido Incumbido Disso E essa E esse Conselho Diz agora A lei Que O rege Deve deliberar Por unanimidade E Então É É claro que Esse Conselho Nunca aprova Os subsídios Fiscais Devidos E na prática O que acaba por ocorrer É que os estados É Acabam por Conceder os benefícios Só que aí de forma Ilegal E inconstitucional E nós Nesse seminário Ouvimos vários governadores E todos eles Dizem que Especialmente dos estados Menos desenvolvidos Ou que buscam a industrialização Que Fora do Quadro de Guerra Fiscal Dos subsídios Eles não dispõem De alternativas Para fazer Proceder ao desenvolvimento Do estado E por isso dizem Que Estão Quase que Tangidos Por um princípio Da necessidade A Desenvolver Algum tipo de prática Que reconhecem Ilegal Em suma Nós temos Questões Muito Sensíveis No Atual Momento A propósito Do financiamento Da estrutura Federativa Também No que diz respeito A política de Compensação Uma vez que A autonomia Tributária Não é suficiente Como se sabe Para manter As unidades federadas Temos tido Também Tensões O Supremo Tribunal Federal Já faz Dois Três anos Declarou A inconstitucionalidade Da lei Que tratava do tema Dos critérios De distribuição Exatamente porque Dizia Não havia critérios Flexíveis E deu um prazo Fazendo portanto Uma declaração De inconstitucionalidade Sem pronúncia Da nulidade Apontando aí Uma omissão Parcial Para que O Congresso Nacional Refizesse Um modelo De compensação Ou de distribuição Mas Acabou-se Por Se verificar Que Até agora Pelo menos O Congresso Nacional O Poder Legislativo Não conseguiu Elaborar Um novo critério Porque claro Sempre entram As disputas Sobre perdas E ganhos De cada unidade federada Na fase De transição E no novo Modelo Nesse contexto Ainda É necessário Também Apenas a guisa De informação Mencionar O debate Que está intimamente Associado a essa Controvérsia A propósito Do que nós chamamos Royalties Em razão Da Exploração De petróleo Até pouco tempo O petróleo No Brasil Era Explorado Em Na Em terra E se dizia Que era preciso Compensar Também o Estado Membro Que No qual Era alocado Este Esses Poços De Petróleo De Gás Natural Posteriormente Passamos A ter Essa Pesquisa De petróleo Também No mar Mas continuou-se a dizer Que os Estados Confinantes De alguma forma Deveriam receber Algum tipo De compensação Tendo em vista Que parte De sua estrutura Teria que ficar mobilizada Para esse fim Chamou-se a isso De royalties Ou regras de Participação Com o anúncio das descobertas Do petróleo em águas profundas e com o anúncio da quantidade que viria Que poderia vir desta nova descoberta surgiu então um incômodo debate federativo Porque as unidades federadas que não tinham participação nesse processo de exploração Passaram a dizer que também elas queriam participar deste modelo Que não era justo que especialmente três unidades federadas, o Rio, Espírito Santo e São Paulo Tivessem este ganho adicional que viria dessa exploração do chamado petróleo Do pré-sal E temos então uma nova discussão Porque já há critérios novos estabelecidos pelo Congresso Nacional A matéria está submetida agora ao Supremo Tribunal Federal Então nós temos sem dúvida nenhuma muitas questões associadas a esse tema da federação Então daí o interesse com que nós todos, acredito, ouvimos a sua palestra Bem, gostaria pleno de parabenizar o Instituto Brasileiro de Direito Público pela realização deste importante seminário Especialmente pela discussão deste tema que é muito atual do federalismo da nossa federação Pautado principalmente no cumprimento do princípio constitucional da diminuição das desigualdades regionais Temos também, ministro, além de todas as matérias já alencadas do atual momento em que o pacto federativo Vem sendo discutido em nosso país A questão da revisão das dívidas dos estados com o governo federal É uma questão que se impõe para justamente a federação não correr riscos Hoje nós temos uma realidade de contratos firmados há 12 anos atrás Que não mais estão compatíveis com a atual realidade econômica do Brasil E as dívidas elas se avolumam e portanto estão impedindo o próprio funcionamento regular dos estados Portanto são matérias como as já mencionadas pelo ministro Mendes Que estão a ensejar discussões como a que se faz nesse momento O Conselho Federal da UAB se faz presente nesse momento apenas para parabenizar a excelência da qualidade do ensino Que é praticado nessa instituição de ensino A mercer e a julgar de um evento tão profundo, tão denso como o que ora se realiza Muito obrigado Senhoras e senhores Encerra-se neste momento a conferência Federalismo e Decentralização Agradecemos a sua excelência o ministro Gilmar Mendes Pela condução destes trabalhos Agradecemos também ao professor Dieter Grimm E um agradecimento também ao doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho Presidente do Conselho Federal da UAB Convidamos todos os presentes a se dirigirem ao hall do nosso auditório Para que tenhamos agora, juntamente com o ministro Gilmar Mendes e o professor Dieter Grimm A sessão de autógrafos Agradecemos a presença de todos Agradecemos também ao doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho Agradecemos também ao doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho